Salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo para o canal, mais um vídeo aqui do nosso modo carreira com a equipe do Londres FC, penúltimo episódio rapaziada, esse aqui seria o último episódio, mas como vou ter que gastar aqui muitos técnicos né, pra tá upando aqui os jogadores rapaziada, tô com 230 técnicos aqui pra tá gastando, fora aqui também os diamantes, estou com mais de mil diamantes e cara, isso demoraria muito, eu acho que traria mais ou menos assim uns 40 minutos de vídeo, então pro vídeo não ficar muito longo, eu vou dividir em dois, vou upar um pouco o time neste vídeo, também vou estar jogando aqui a última partida do nosso modo carreira que vai ser aqui a final da Copa das Estrelas contra os Astros da América do Norte, que tá exatamente assim ó, time bem fraco né, a gente eliminou aí o melhor continente no caso, que foi os Astros do Norte da Europa, esse aqui é o melhor continente, tava aí com vários jogadores topíssimos, a artilharia do campeonato tá sim, todo mundo aqui com um gol, mesma coisa que as assistências, exceto aqui o Odegaard né, o Odegaard tem duas assistências, bom, mas vamos lá, antes da gente jogar aqui a final contra os Astros da América do Norte, ativamos upar aqui um pouco o nosso time, Bernardo Silva tá quase fulpado, será que a gente consegue deixar ele carta preta aqui ainda neste vídeo rapaziada, seria o nosso primeiro jogador de linha carta preta, vamos lá, vamos estar utilizando aqui os técnicos comuns, eu farmei bastante técnico, técnico comum aqui rapaziada, técnico preparo físico no caso né, comum, porque o técnico técnico eu pretendo tá gastando aqui com diamantes galera, técnico técnico eu prefiro mais usar o raro do que o comum, mas vamos lá, vamos começar aqui com o físico, vamos upando, já começo dando azar ali, subindo a força no Martinelli, subir velocidade aí no Rodri, vamos lá, Vigo no Rodri, o Rodri é físico né, então qualquer coisa que cair ali no Rodri é lucro, que seja no físico né, Rodrigo, Rodrigo tá precisando de chute né, uma pena que eu não tô upando ele sozinho, se eu tivesse upando ele sozinho eu já partiria ali pro técnico técnico, mas como eu tô upando aqui todo mundo ao mesmo tempo né, não tem como controlar isso, as opagens vão caindo aqui aleatoriamente nos jogadores, avança ali no vigor do som, por enquanto nada de Bernardo Silva, Bernardo Silva não tá querendo ficar fulpado rapaziada, o Saka precisava subir ali a velocidade, subiu a aceração, subindo aqui o Rubem Dias, o Odegar, Imobile também subindo, se eu não me engano esse aqui é o Imobile 82, iniciei ele aí a série, antes dele cair pra 80 de overall, é bastante técnico rapaziada, bastante técnico mesmo, por isso que eu decidi dividir o vídeo em dois né, vou usar aqui o último, e a gente já parte aí pro nosso último jogo, pra nossa última partida do modo carreira, e depois a gente volta aqui pra tá continuando aqui as upagens, subiu mais um pouco aqui no Rodri, ok, vamos aí pro jogo então, deixa eu organizar aqui o meu time, e vamos pra partida contra a equipe dos Astros do Norte da América. Vamos lá pra partida, última partida do nosso modo carreira com a equipe do Londres FC, os Astros do Norte da América vindo aí no 4-4-2, lembrando que o Londres FC vai finalizar no DLS 24, mas retornará no DLS 25. Então vamos aí pra partida, no contra-ataque, eita, tocou mal demais ali o Messi, será que chega o Rodrigo? Chegou hein, chegou o Rodrigo! Olha o Rodrigo pra pegar de primeira e isolou, mandou pra fora. Bolão aqui no Messi, boa bola pro Rodrigo, vai bater de longe! O goleiro Nava estava adiantado, hein? Quase, quase toma ali o gol de cobertura. Lá vem o Messi, pra cima deles, vai tentar finalizar. A ação da Lima andou pra fora, enquanto o time tá sem pontaria. O técnico não tá gostando nada, nada. Bom passe aqui no Messi de novo, olha o Ronaldo pedindo, boa bola nele. Cristiano Ronaldo botou na frente e vai tentar o chute! Tá lá o primeiro gol! E é de Cristiano Ronaldo! Pode ser o último gol do nosso modo carreira! Boa bola aqui no Messi, pra cima deles. Vai cruzar essa bola ali pro Cristiano Ronaldo. O Pinocchi tirou, a bola voltou no Messi, vai tentar o chute! Passou o golaço! No ângulo, indefensável pro goleiro! Foi uma bomba! O goleiro não viu a cor da bola! Vambora aí pro segundo tempo, por enquanto 2x0, gol de Cristiano Ronaldo e Messi. Passei aqui no Messi de novo. Cristiano Ronaldo, já gira, vai tentar o chute dali no travessão! Bola volta aqui no Messi! Caprichei no cruzamento, Walker! Tá cruzando forte demais! Ó o Ronaldo pedindo a bola, já recebe. Eita, tocou pra ninguém. Bom passeio aqui no Cristiano Ronaldo. É pra botar na frente. Olha o goleiro, olha o goleiro! Olha o tapa de cobertura! A bola passou raspando ali o travessão, cara. Se cai mais um pouco, ela entrava. Boa bola do saca pro Vini. Botou na frente, o goleiro saiu. Tapa de cobertura na aba, estava atento! Escanteio! Lá vem bola na área, na cabeça do Van Dijk! É mais um gol! 3x0 na conta, goleada no último jogo. E lá vem Haaland. Botou ali na frente, vai tentar a finalização ali de muito longe! Bola pra fora! Tá faltando dele, né? Pra encerrar, aí o modo carreira com chave de ouro. O som recupera ali a bola. Bola aqui no saca. Botou aqui no Vini. Pra cima da marcação, Vini. Cortou o marcador, olha o chute cruzado! Mandou pra fora! Vai terminar o jogo! 3x0 aí pra equipe do Londres FC, levantando mais um troféu. Pode apitar, Juiz! Tá aí! Fim de jogo! Fim de temporada! Messi eleito o homem da partida. Fez um gol, deu uma assistência. Tivemos aí também gol de Cristiano Ronaldo e gol de Van Dijk. Tá aí! Ganhamos também mais 20 diamantes, rapaziada! Zeramos aqui o jogo novamente, né? Estatísticas da temporada. Vamos ver aqui o resumo. Meu time. Tá aqui. O artilheiro da temporada foi Messi e Cristiano Ronaldo. Ambos com 23 gols. A diferença tá aqui na assistência, né? Que o Messi deu 18 assistências contra 12 ali do Cristiano Ronaldo. O vice-artilheiro, mano, foi simplesmente o Haaland, que só disputou 6 jogos e fez 11 gols. O cara tava imparável, hein? Se o cara joga mais jogos aí na temporada, pegaria a artilharia fácil. E o quarto colocado aqui na artilharia foi o Ciro Imobili, 14 jogos e 9 gols. Na liderança aqui de assistência, estivemos Messi, depois Cristiano Ronaldo, depois Leão e Vinícius Júnior. Ok. Então tá aí. Nova temporada. Não vamos jogar nova temporada, rapaziada. Caramba! Que isso, FTG? Tá achando que eu tô rico? Que isso, mano? Olha o pacotão que eles colocam na tela, mano. Tá maluco? 220 reais. Nada disso, mano. Tá maluco. Tá aqui, ó. Nova temporada, mas não vamos jogar aqui a nova temporada. Pelo contrário, vamos terminar aqui de upar os nossos jogadores, rapaziada. Vamos lá. Vamos usar aqui mais alguns técnicos. Ó, subiu aqui no Bernardo Silva. Tá quase full aí o Bernardo. Não, não cai na força não, pô. Na força não. Ó, velocidade aí no Cristiano Ronaldo. Mais velocidade no Cristiano Ronaldo. Força no Haaland. O Salah subiu ali a aceração. Eu vou usar um técnico técnico raro, rapaziada. Temos aqui comum, mas eu vou preferir aqui pelo raro. Ou será que eu uso o comum aqui? Eu acho que eu vou deixar o raro. Eu acho que eu vou deixar pra usar raro e lendário no último episódio, rapaziada. Eu vou usar técnico técnico comum aqui. Subiu no passe do Vinicius Júnior. Dei azar. Entrada no som, dei azar também. É por isso que eu não gosto de técnico técnico comum, rapaziada. Porque sobe aqui nas piores estatísticas. Agora dei sorte que subiu no chute. Eu prefiro mais o raro. Acho que do técnico técnico comum, o melhor é o raro. O lendário também não curto. O comum, só se tu for upar ali, por exemplo, um zagueiro, cara. Iniciar ali utilizando poucos técnicos, né? Ali no máximo 9 técnicos comuns. Agora, se for usar muito, 20 técnicos que tu precisa ali, 20 técnicos comuns, eu não curto. Porque, cara, a chance de dar ruim é muito grande. Então, é isso, rapaziada. Vou encerrar o vídeo por aqui. Ainda não consegui deixar sequer um jogador de linha aqui, carta preta. Mas, Bernardo Silva, do próximo episódio, ele não escapa. Bernardo Silva, com certeza, aqui vai estar carta preta. Entre outros jogadores aqui. Eu acho que eu vou estar conseguindo aqui upar a maioria dos meus jogadores pra carta preta no próximo episódio, galera. A maioria mesmo. Creio aqui que, ó, acho que só o Haaland, que tá no começo aqui, né? Deixa eu ver mais quem aqui. Acho que o Haaland e o Son... É, talvez esses dois. Talvez ali o Odegaard e o Salah. Acho que só quatro jogadores não devem ficar carta preta. Mas o resto é que eu acredito que todo mundo vai ficar upado. Vinícius Juno também que tá aqui no começo da opagem, né? Mas, então é isso, rapaziada. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu aguardo vocês aí no próximo e último episódio do nosso Modo Carreira com a equipe do Londres FC aqui no DLS 24. Valeu e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.